Uma área grande no residencial Porto Seguro, em Goiânia, está sendo preparada para a construção de um condomínio residencial. Várias árvores estão sendo retiradas ao longo da avenida RPS1, mas isso tem sido uma operação desastrosa. Na última quinta-feira, funcionários usaram uma retroescavadeira para arrancar as árvores, que acabaram caindo em cima da rede elétrica dos moradores, do outro lado da pista. Os galhos romperam a fiação da rede de energia e afetou pelo menos 10 casas da rua. O colapso queimou vários equipamentos dos moradores. E uma das casas afetadas foi justamente a do Marcos aqui. Um prejuízo de quase 20 mil reais é o que vocês já estão contabilizando aqui, né? O que queimou aqui na hora que a rede foi afetada, Marcos? Queimou duas TVs, queimou os aquecimentos das piscinas, queimou ar-condicionado, queimou portão elétrico, queimou moldem. Até carregador de celular queimou. As lâmpadas que estavam ligadas explodiram todas. O motor do seu portão também? Também. Tudo, tudo de eletrônico que estava funcionando queimou. E na hora você chegou a levar um susto? Como é que foi também? Eu não estava aqui no local. Quando eu cheguei estava sem energia, aí logo chegou a energia que eu fui ver que não funcionou nada. Dois funcionários da Equatorial estiveram na casa do Marcos e retiraram o medidor, que ficou assim, esturricado. Eles também atenderam a casa do César, bem ao lado. Ele está usando uma cadeira de rodas e na hora do curto circuito, provocado pelo rompimento dos fios, ele ficou assustado. Queimou quatro lâmpadas, um clube estourou na cara da gente lá e queimou o motor do portão. Só não queimou mais coisa, porque eu estava dentro de casa, porque eu não pude sair por causa da cadeira de roda. Aí eu desliguei a chave geral, senão tinha queimado, era tudo. Prejuízos que, por enquanto, ele vai ter que arcar do próprio bolso. Segundo os moradores, até agora ninguém da empresa responsável pela limpeza da área apareceu para dar qualquer suporte a eles. Até agora nada, ninguém. Apesar de ter perdido alguns equipamentos, o que mais doeu no César foi a retirada das árvores. Uma delas, da espécie jatobá, havia sido plantada por ele há 20 anos. Não deu uma tristeza tão grande, sabe? Porque é o que é... 20 anos, é isso.